Às vezes essa dor é tão velada que nem a própria mulher e o próprio homem percebem, no momento em que estão passando por ela, de que aquilo ali está sendo uma violência de Jaume. E é realmente muito doloroso a gente pensar que existem profissionais da área de saúde que num momento sublime como esse, de um nascimento, eu não vou nem querer citar nominalmente aquele caso horroroso que aconteceu no ano passado, de um anestesista, do que fez com uma mulher numa sala de parto, mas isso acontece cotidianamente, isso acontece com violências menores e que não são menores, como dizer para a mulher no momento em que ela está parindo que na hora de fazer foi gostoso, não é? Isso é uma violência. A mulher precisa ser trabalhada, tratada com respeito, ela precisa ser preparada para esse momento. Então o método de Dr. Gerson era um método soviético que ele foi buscar pelos estudos, pelos livros, porque...